Olá meu povo, começando aí mais um trabalho para vocês. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui mais um conteúdo aí para vocês conhecerem. O conteúdo que eu venho trazer hoje, pessoal, é para mostrar aqui a vida dos animais na Caatinga Nordestina, como é difícil. Às vezes, à procura de alimento aí, alguns animais aqui acabam perdendo a vida e vocês vão ver agora como foi que esse animal perdeu a vida aqui na Caatinga Nordestina. Vinha passando aqui nesse trecho aqui hoje, fazendo conteúdo para vocês, senti aquele mau odor, aquele fedor assim, aí fui dar uma procuradinha e acabei encontrando um animal da Caatinga morto. E vocês vão ver só como foi que esse animal morreu, viu? Vocês vão ficar surpresos aí. Isso é um dos grandes perigos da Caatinga Nordestina para os animais. Então, segue o vídeo aí para você ver como foi a morte desse grande animal da Caatinga Nordestina à procura de alimento. Vamos lá, pessoal. Vamos lá conhecer como foi que esse animal morreu, né? Teve a sua vida perdida em busca de alimento aqui na Caatinga Nordestina. Esse animal morreu em um pé de quixabeira da Caatinga Nordestina. O pé de quixaba, pessoal, ele serve de alimento aí para os animais, tanto pela sua folha como seu fruto também, a quixaba. E hoje, mostro para vocês aqui, já estou aqui, ó. O pé de quixaba é esse aqui. Aqui, pessoal, ó, a folhinha dele aqui, ó. Essa folhinha aqui é que atrai os animais aí a comerem. Estou vendo aqui que essa daqui já está até florando, vocês podem ver aí. Daqui uns dias também tem um fruto aí bem gostoso aí para os animais se alimentarem. E até para a gente mesmo, que é um frutinho comestível. Daqui um dia eu vou fazer esse conteúdo aí mostrando para vocês aí os frutos comestíveis da Caatinga Nordestina. Desde já já vai se preparando aí para você acompanhar também esse conteúdo. Mas o conteúdo que eu tenho agora para mostrar para vocês é um conteúdo, rapaz, que eu fiquei impressionado, pessoal. Quando eu vi, olha só, pessoal, que coisa linda. A Maria Fita aqui, rapaz, um parceruzinho aqui da Caatinga Nordestina. Ficou bem pertinho aqui de mim. Beijo-flor também aqui. Por conta dessas florzinhas aqui, pessoal, ó. Essas florzinhas aqui dos pés de freixeira da Caatinga Nordestina. Vocês vão conhecer, pessoal, a triste realidade dos animais da Caatinga Nordestina. Aqui bem na beirada do córrego. Esse córrego aqui, pessoal, eu já tenho feito conteúdo com ele aí. Onde eu tenho mostrado grandes enchentes aí. E hoje, venho aqui trazer um conteúdo bem real. Um conteúdo para vocês conhecerem a realidade desses animais. Aqui, vou mostrar agora para vocês esse grande animal da Caatinga Nordestina. Aqui, aquele criatório de bode, cabras. Eles procuram essa árvore aqui por ser tão boa de subir, por ser tão maravilhosa aí a sua folha para se alimentar. Mas, não sabe o perigo que existe nas gaia dessa árvore. E aqui, vou mostrar para vocês essa cabra aqui que morreu. Essa cabra aqui morreu, ó. É uma pena, né, que dá. A gente vê uma cena dessa daqui. Mas, é a lei de sobrevivência dos animais. Na Caatinga Nordestina, a procura de alimento. Vejam só aqui, pessoal. Aqui, ela com certeza estava se alimentando aqui, ó. Estava se alimentando aqui, dessas folhas. E com certeza, escorregou uma das suas pernas. E enganchou aqui, nessas duas galhas. Aqui, está enganchado, ó. Quebrou aqui, ó. A perna dela quebrou. E ficou empendurada de cabeça para baixo. E talvez aí não foi por muito tempo também, pessoal. Porque, além de estar empendurada de cabeça para baixo, agonizando aí com a dor da sua perna quebrada. É um perigo grande, pessoal, para os animais da Caatinga. Ao se arriscar nessas árvores antigas. Aqui, em busca de alimento. A quixabeira aqui é famosa por ter um alimento bem maravilhoso aí para os animais da Caatinga Nordestina. Que é a sua folha e o seu frutinho, a quixaba. E os animais acabam morrendo e acontecendo uma grande cena como essa aqui. Aqui era uma cabra adulta. Morreu à procura do seu alimento. A Caatinga Nordestina. Venho trazer aqui com exclusividade. Para você que acompanha os meus conteúdos aí no YouTube. Para você também conhecer a realidade desses animais aqui. Que sobrevivem na Caatinga Nordestina. Mostrar aqui mais uma vez aqui para vocês. É, pessoal, é a realidade. Não existe só na vida do ser humano. Mas também na vida dos animais. Principalmente os bodes. As cabras. Esses animais aqui que se arriscam muito. Se arriscam muito aí subindo nessas grandes árvores. É uma realidade. Bem real. Eu vou descer aqui para registrar aqui mais um cuidado também. Que aqui é muito perigoso. Mas enfim, pessoal. Aí é a realidade dos animais da Caatinga Nordestina. É a realidade que todo animal tem que sobreviver na Caatinga Nordestina. E para sobreviver tem que se arriscar. Tem que procurar alimento. E a procura de alimento é onde acaba perdendo a vida. Então, desde já, já peço a você que compartilhe esse vídeo. Você que assistiu o vídeo todo aí. Conseguiu ver, contemplar essa cena. A realidade desse animal. A procura de alimento. Peço aí somente que você compartilhe. Para que mais e mais também pessoas venham conhecer o meu trabalho. Venham conhecer aí os meus conteúdos. Que é voltado diretamente para a Caatinga Nordestina. Mostrando aí tudo que acontece. E tudo real da Caatinga Nordestina. Para você conhecer. Então, compartilha esse vídeo. Para mais e mais pessoas também conhecer. O que aconteceu com esse grande animal da Caatinga Nordestina. Então, não perca o próximo vídeo. E fica com Deus. Que ele dê um dia de paz. Que ele fique com cada um de vocês. Protegendo, livrando. De todo o perigo. Então, um forte abraço a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.